Na rua Gonçalves Dias, no bairro de Campo Grande, o desperdício de água revolta os moradores. Segundo eles, há três meses, este cano da Compesa está estourado. Eu já liguei quatro vezes, eu acho que já conheço bastante as mulheres lá, as atendentes da Compesa, né? Tá cedendo água ali, eu fico incomodada com coisa dessa. Se os órgãos do povo não fossem, não tomava cuidado. Eu mandava meu marido ajeitar isso aí. A água limpa escorre pela estrada de Belém, até a rua Catulo da Paixão Cearense, onde fica empoçada, o que causa outros transtornos. Quando chove, a água chega aqui, aí não é difícil de trabalhar, né? Os carros dão banho aqui, tudo isso. Para os moradores, a revolta é ainda maior, por causa do racionamento, que hoje deixa a comunidade por até 28 horas sem água. Porque vem, aí começa a cavar, 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 não resolve nada.